Oi, pessoal! Voltando aqui no canal, eu vou ensinar pra vocês essa blusinha aqui, ó. Vocês podem fazer ela mais curta, mais comprida, do jeito que vocês quiserem, tá? Eu fiz com uma, duas, três, quatro, cinco partes, né? Usei três cores, mas aí vocês fazem do jeito que vocês gostarem, tá? Eu usei aqui, gente, três sobras de linha, que eu não sei informar qual linha que é, certo? Três cores, né? No caso aqui, se vocês não tiverem, eu aconselho um novelo de cada cor pra fazer, se vocês forem fazer em três cores. Caso não vá fazer em três cores, faça uma cor só, vai uns dois novelos, certo? E nós vamos precisar da agulha, né? No caso aqui, a espessura da minha linha, eu usei a de três milímetros. A tesourinha, né? Uma agulhinha de tapeceiro, que depois nós vamos juntar as duas partes e alguns marcadores pra segurar essas partes pra gente poder costurar e não sair fora, né? Bom, gente, eu vou começar a aula pedindo a Deus que me ajude, né? Que corra tudo bem e que dê tudo certo. Eu vou começar com a minha laçadinha inicial aqui, ó, né? Peraí, deixa eu começar de novo. Dou a voltinha na agulha, venho aqui, ó, passo e faço minha primeira argolinha. E aqui, gente, a gente vai fazer um cordão de correntinhas com 90 correntinhas pra esse tamanho, certo? Aí, pra vocês aumentarem, que nem aqui, ó, vai ficar com 22 pontos aqui, esse aqui 21, aqui 21 e aqui 22. 22, tendo esses pontinhos aqui de... Pulando aqui esses dois, né? No caso de vocês forem fazer maior, vocês sempre colocam aqui mais pontos, certo? A cada... Em vez de colocar aqui 22, vocês colocam 22, 24. Aqui 21, 23, 23 e 24. E assim vai subindo. E aqui vocês também aumentam. Sempre fazendo o número de correntinhas aqui, pulando duas aqui, né? E pra dar certo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, gente, o meu cordão de correntinha com 90 correntinhas, aí depois eu volto com vocês. Bom, pessoal, fiz aqui, ó, meu cordão de correntinhas com 90 correntinhas. Agora aqui, ó, eu faço mais uma. Venho aqui, ó, nesse primeiro, ou na última correntinha, né? Venho e faço um ponto baixo. Venho na próxima. Faço um ponto baixo. Venho na próxima. E faço um ponto baixo. E assim, eu vou caminhar pelo meu cordão inteiro, ó. Fazendo só pontos baixos. Ó. Ó. Vai, enroscou aqui. Ó. Eu vou fazer o cordão inteiro de ponto baixo, depois eu volto com vocês. Bom, pessoal, fiz aqui, ó, o meu cordãozinho, né? Com 90 pontos baixos. Agora, eu faço assim, ó. Subo uma, duas, três correntinhas. Viro o meu trabalho. Venho no próximo ponto baixo aqui, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha. No próximo pontinho, faço um ponto alto. No próximo, eu faço um ponto alto. E assim, eu vou fazer até eu completar meus 22 pontos. contando com as três correntinhas, tá? Daí, eu já volto com vocês. Ó. Gente, deixa eu dar uma explicadinha. Eu falei que vocês têm que aumentar aqui cada dois pontos em cada um pra fazer maior. No caso, esse aqui deu 90 correntinhas. Correntinhas. Aí, vocês fazem com 92, 94, 96, 98 correntinhas, tá? Pra fazer maior. Explicar direitinho. Porque senão, depois fica alguma dúvida, né? Ó. Eu vou fazer aqui. Aí, depois eu volto com vocês, tá? Vou fazer 22 pontos altos aqui. Ó, pessoal. Fiz meus 22 pontos altos. Contando já. Com as três correntinhas como um ponto alto, tá? Agora, o que eu faço aqui? Eu venho aqui, tomo a laçadinha na agulha, eu vou pular. Um, dois pontinhos baixos da carreira de baixo. Venho no terceiro pontinho e faço um ponto alto. Ó. Eu fiz um Vzinho aqui de ponta cabeça. Certo? Agora, aqui, eu vou completar as minhas correntinhas de baixo com 21 pontos altos. É 21 mesmo, gente. Aqui, ó. Fiz 22. Agora, eu vou completar aqui com 21 pontos baixos. Eu vou fazer o meu aqui, depois eu volto com vocês, tá? Ó, eu fiz aqui meus 21 pontos. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Duas correntinhas. Eu venho aqui no próximo pontinho baixo e faço um ponto alto. Agora, eu fiquei com um Vzinho aqui. Tá? E agora, eu vou colocar mais 21 pontos altos aqui, ó. Ok? Eu vou colocar mais 21 pontos altos aqui, depois eu volto com vocês. Ó. Coloquei meus 21 pontos altos aqui. E agora, o que eu vou fazer? Laçadinha na agulha. Eu vou pular um, dois. No terceiro, eu venho e vou fazer um ponto alto. Fiz outro Vzinho de ponta cabeça aqui, ó. Tá? E agora, aqui, eu completo meus 22 pontos altos. Aí, depois, eu volto com vocês, tá bom? Ó. Ficou um Vzinho aqui no começo de ponta cabeça. Ao contrário, né? Um Vzinho certo aqui no meio e outro Vzinho aqui, ó. De ponta cabeça. Pronto, pessoal. Coloquei meus 22 pontinhos aqui no final, ó. Então, ficou distribuídos assim. 22, 21, 21 e 22. Agora, o que eu faço aqui? Eu subo três correntinhas, viro meu trabalhinho, laçadinha na agulha e venho aqui, ó. No mesmo pontinho alto, ó. No mesmo buraquinho que eu fiz o primeiro, eu vou fazer outro ponto alto. Uma correntinha. Pulo um buraquinho aqui, um ponto alto, venho no seguinte e faço um ponto alto e no outro um ponto alto. Uma correntinha. Uma correntinha, laçadinha na agulha, pulo um, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha. Uma correntinha, pulo um pontinho, venho no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha, laçadinha na agulha, pulo um, venho no próximo, faço um ponto alto, mais um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, venho no próximo, faço um ponto alto e mais um ponto alto. No seguinte, uma correntinha, pulo um, venho no próximo, faço um ponto alto. E no próximo, faço um ponto alto. Aqui, gente, eu vou fazer um ponto alto só. Laçadinha na agulha, pulo um, pulo um, dois, no terceiro aqui, eu venho e faço um ponto alto. Ó. Como que ficou. Faço uma correntinha, agora eu pulo um ponto alto da carreira de baixo, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Essa carreira eu vou fazer toda com vocês, porque aqui é a base de tudo da blusa. Uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, venho no próximo, faço um ponto alto. Mais um ponto alto no próximo. Uma correntinha, pulo um, venho aqui, ó, faço um ponto alto, mais um pontinho alto. Faço uma correntinha, laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, laçadinha na agulha, venho no meu primeiro vezinho, introduzo minha agulha, faço um ponto alto, faço duas correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Ó. Como que ficou? Faço uma correntinha, laçadinha na agulha pro pulo esse daqui, ó, venho pro próximo, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, venho no próximo, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, laçadinha na agulha, venho no próximo, laçadinha na agulha e venho no próximo. Laçadinha na agulha, laçadinha na agulha e venho no próximo. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, venho no próximo. E sempre eu vou fazendo assim, gente. Dois pontos altos juntos, uma correntinha, pulo um, venho e faço dois pontos altos. Agora aqui, ó, eu pulo esse, venho nesse daqui, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, pulo um, dois, venho aqui no terceiro e faço um ponto alto só. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, venho aqui. Um ponto alto do lado do outro. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, venho no próximo. No próximo, mais um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, venho no próximo, introduzo a agulha e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, venho no próximo. E assim, gente, eu vou fazer até lá no final. Dois pontinhos altos, um do lado do outro. Com uma correntinha de espaçamento, pulo um e faço mais dois. Uma correntinha de espaçamento, pulo um, venho aqui, ó, nas três correntinhas, eu introduzo a minha agulha, faço um ponto alto, laçadinha na agulha e no mesmo lugar, eu faço mais um ponto alto. Eu comecei com dois pontos altos aqui, ó. No mesmo pontinho no começo, eu termino aqui com dois pontinhos altos. Subo três correntinhas, viro meu trabalhinho, laçadinha na agulha, vou fazer um pontinho alto aqui, ó, junto, no mesmo lugar. Uma correntinha, venho aqui, ó, no espacinho, faço um ponto alto, laçadinha na agulha, venho no primeiro ponto alto aqui, faço um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, venho aqui, ó, no espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no primeiro pontinho alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, no espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto, laçadinha na agulha, e no primeiro ponto alto aqui, ó, faço um ponto alto. Aqui no espacinho, faço um ponto alto, e no primeiro ponto alto, outro ponto alto. E assim eu vou fazer, gente, até chegar aqui, ó, aí eu volto com vocês. Ó, cheguei aqui, faço uma correntinha, venho aqui, ó, antes do vezinho, aqui tá o vezinho, venho aqui antes, faço um ponto alto só. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no outro espacinho do vezinho, faço mais um ponto alto. Ó, fechei, ó, fechei o outro vezinho. Uma correntinha, pulo esse primeiro ponto alto, venho aqui no segundo ponto alto, faço outro ponto alto. Venho aqui no intervalinho, faço um pontinho alto. Uma correntinha, pulo esse primeiro ponto alto, venho no segundo, introduzo a agulha, faço um ponto alto. E um no espacinho. Aqui, ó, eu fiz um no espacinho e um no primeiro ponto alto. Aqui eu faço um no primeiro, no segundo aqui ponto alto, e um no espacinho. Uma correntinha, pulo esse primeiro ponto alto, venho aqui no segundo, introduzo a agulha, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho aqui no espacinho e faço mais um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse primeiro ponto, venho no segundo, faço um ponto alto. No espacinho, no espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse primeiro, venho aqui, faço um ponto alto. Venho aqui, ó, antes do Vzinho e faço mais um ponto alto. Uma correntinha, laçadinha na agulha, venho dentro do Vzinho aqui e faço um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Ó. E assim vai ser, gente, se vocês quiserem continuar de uma cor só, pode. Aí, vocês fazem aqui quantas carreiras vocês quiserem de uma cor pra passar pra outra. Eu fiz uma. Uma, duas, três, quatro, cinco desse pontinho tijolinho aqui, né? Aqui, a primeira eu fiz com um ponto baixo e uma carreira de ponto alto. Aqui, eu já fiz com ponto alto duplo, mas eu vou ensinar. Aqui, ó, eu faço uma correntinha. Pulo esse primeiro ponto, venho aqui no espacinho, ó. Faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Ó. Uma correntinha. Pulo esse aqui e agora venho no espacinho, faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, venho no espacinho. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, venho aqui. É muito gostoso de fazer esse pontinho, viu, gente? E é uma blusa fácil de fazer. Aqui, eu faço uma correntinha. Antes desse vezinho de ponta cabeça aqui, eu venho aqui e faço um ponto alto. Um só. Laçadinha na agulha, pulo o vezinho, venho no próximo e faço um ponto alto. Formei outro vezinho. Uma correntinha. Pulo esse primeiro ponto alto. Venho aqui no segundo, introduzo minha agulha. Faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no espacinho, faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo esse daqui, venho no próximo. Uma correntinha. Pulo esse, venho no próximo. Um ponto alto, mais um ponto alto no espacinho de uma correntinha. Uma correntinha. Pulo um, venho no próximo. No espacinho aqui, mais um pontinho alto. Uma correntinha. Pulo um, venho no próximo. Venho nesse aqui, faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo esse, venho aqui, ó. Faço um ponto alto. Nesse aqui, no vãozinho. Um ponto alto, uma correntinha. Pulo esse ponto alto, venho nas três correntinhas finais. Introduzo minha agulha, faço um ponto alto. E mais um ponto alto no mesmo lugar. Terminei com dois pontos altos aqui no mesmo lugar. E aqui também, eu comecei com dois pontos altos no mesmo lugar. Subo três correntinhas. Viro meu trabalhinho. Laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar e faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui no espaçamento. Faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Uma correntinha. Pulo esse daqui, venho aqui no espacinho. Faço um ponto alto. No próximo, no primeiro aqui, ponto alto. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Vou no espaçamento e faço um ponto alto. E assim, eu vou fazer até chegar aqui no Vzinho de novo. Depois, eu volto com vocês. Ó. Cheguei aqui. Antes do Vzinho, eu faço um ponto alto. Laçadinha na agulha. Pulo o Vzinho, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo esse primeiro, venho aqui no segundo. Laçadinha na agulha, venho no intervalinho e faço um ponto alto. E assim, eu vou caminhar até chegar aqui nesse Vzinho. Aí, eu volto com vocês. Cheguei aqui e faço um ponto alto. Um aqui no espacinho. Uma correntinha. Venho aqui no Vzinho. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. E volto no mesmo lugar e faço. Ó. Uma correntinha de espaçamento. Pulo esse daqui, venho aqui no Vãozinho. Faço um ponto alto. Venho no primeiro ponto alto aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha. Uma correntinha. Pulo esse, venho no espaçamento. Faço um ponto alto e nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. Venho aqui no espaçamento. Faço um ponto alto. Venho aqui e faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo esse daqui, venho no espaçamento aqui, faço um pontinho alto, venho no primeiro ponto alto aqui, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho no espaçamento, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, no espaçamento, um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, ó, que tá o Vzinho de ponta cabeça, faço um ponto alto, laçadinha na agulha, pulo o meu Vzinho, venho no próximo espaçamento e faço um ponto alto. Tá? Uma correntinha, pulo esse primeiro, venho aqui no segundo agora. Faço um ponto alto, venho no espaçamento, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo esse daqui, venho no segundo, faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Pulo esse primeiro, venho no segundo, uma correntinha, um pontinho alto, pulo esse primeiro, venho nesse, Uma correntinha, pulo esse, venho nesse, uma correntinha, pulo esse, venho nesse, No Vãozinho aqui, ó, faço um ponto alto, uma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui nas três correntinhas, introduzo minha agulha, e aqui eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Ó, como tá ficando a minha carreira, tá? Aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Eu fiz cinco carreiras desse ponto tijolinho. Eu vou fazer mais duas seguindo esse mesmo esquema, aí depois eu venho pra trocar a cor com vocês, pra ensinar a fazer o ponto alto duplo aqui, tá bom? Bom, pessoal, ó, acabei aqui, as minhas cinco carreirinhas de pontinho tijolo, né, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou vir aqui, vou cortar a minha linha. Vou dar um nozinho aqui, puxar bem. Vou pegar a segunda cor, vou colocar nessa última correntinha aqui, puxo, faço um nozinho só, porque depois eu vou amarrar essas duas juntas, então não tem necessidade de dar dois nozinhos. O que que eu vou fazer aqui? Eu introduzo minha agulha, puxo, e aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, quatro correntinhas. Viro meu trabalhinho, duas laçadinhas na agulha, venho no mesmo local e vou fazer um ponto alto duplo. Puxo duas, puxo duas, e puxo duas. Essa carreira nós vamos fazer todinha de ponto alto duplo, ó. Puxo duas, puxo duas e puxo duas. Duas laçadinhas, venho agora aqui, ó, no intervalinho de uma correntinha. Eita! Puxo duas, puxo duas, puxo duas. Duas laçadinhas na agulha, venho no primeiro ponto alto. Duas laçadinhas, venho no outro ponto alto. Duas laçadinhas, venho no intervalinho. Deixa eu soltar um pouquinho, né, porque agora caiu. Duas laçadinhas, venho aqui. E eu vou fazer até eu chegar aqui, ó, no Vzinho. Aí, depois eu volto com vocês. Ó, pessoal, tô chegando aqui perto do Vzinho. Duas laçadinhas, venho aqui. Faço um ponto alto duplo. Duas laçadinhas. Pulo o Vzinho, venho no próximo espaço e faço outro ponto alto duplo. E assim eu vou caminhando. Até chegar no próximo Vzinho aqui, ó. Daí eu volto novamente com vocês. Ó, cheguei aqui perto do meu Vzinho. Faço um ponto alto duplo aqui. No espacinho de uma correntinha. Duas laçadinhas na agulha, venho dentro do Vzinho. Faço um ponto alto duplo. Duas correntinhas. Duas laçadinhas na agulha. Volto aqui no mesmo lugar. E faço outro ponto alto duplo. Duas laçadinhas na agulha. Gente, peraí. Que aqui tá errado. Desculpa. Ó. Faltou um pontinho aqui, ó. Em cima do ponto alto do Vzinho. Ó, aqui vai um pontinho também. Duas laçadinhas agora, assim que eu vou pro Vzinho. Duas correntinhas. Duas laçadinhas na agulha e volto aqui no Vzinho. Duas laçadinhas, venho aqui, ó. No primeiro, no ponto alto aqui do Vzinho, ó. Antes eu havia pulado. Não é pra pular, viu, gente? Duas laçadinhas, venho no intervalinho. E assim eu vou fazer até chegar no outro Vzinho lá. Até chegar aqui, ó. Nesse Vzinho. Aí, depois eu volto com vocês. Ó, cheguei aqui no Vzinho. Venho aqui no intervalinho de uma correntinha. Faço um ponto alto duplo. Duas laçadinhas. Pulo o Vzinho e venho no próximo espacinho aqui, ó. De correntinhas. Ó. Duas laçadinhas na agulha. Venho no próximo ponto alto. Ó. E aí Amém. E nós vamos caminhando até o finalzinho. Aqui, daqui a pouquinho eu volto. Tá chegando aqui, ó. Último pontinho alto. Duas laçadinhas na agulha. Venho aqui na correntinha, introduzo a minha agulha. Faço um ponto alto duplo. Duas laçadinhas, venho no mesmo lugar e eu faço um ponto alto duplo. E assim, ó, eu finalizo a minha outra carreira. Agora, volta tudo normal, ponto alto normal. Três correntinhas. Viro o meu trabalhinho. Laçadinha na agulha, venho no mesmo buraquinho aqui no primeiro. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Pulo esse pontinho aqui, ó, e venho aqui no espacinho. Não, peraí, que não tem espacinho. Pulo esse pontinho, desculpa, gente. Venho no próximo ponto e faço dois pontos altos. Uma correntinha de separação. Pulo um, venho no próximo. Dois pontos altos. Um ao lado do outro, ó. Uma correntinha, laçadinha na agulha. Pulo um, venho no próximo. Faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no próximo. Faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. Pulo um, venho no próximo. E venho no próximo e faço outro ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Pulo um, venho aqui no próximo. E faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, no próximo ponto alto da carreira de baixo. Outro ponto alto. Uma correntinha. Pulo um, venho no outro. Faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação. Pulo esse, venho nesse. E faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, que é o Vzinho, ó. Pulo o Vzinho, venho no próximo aqui, ó. Pulei esse do Vzinho e esse, venho nesse aqui. Faço um ponto alto. Ó. Uma correntinha. Pulo um, venho aqui, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no próximo e faço um ponto alto. Ó. Pulei o Vzinho aqui. As duas correntinhas do Vzinho. Uma correntinha de separação. Pulo um, venho no próximo. E no próximo e faço os dois pontos altos. Eu vou fazer o meu até chegar aqui nesse Vzinho. Chegando, eu volto com vocês. Vou chegando aqui, ó. Pulei um, faço um ponto alto. Outro ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Pulo esse daqui, que é esse do Vzinho aqui, eu pulo agora. Venho aqui, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar e faço o Vzinho. Ó. Uma correntinha. Pulo esse do Vzinho, venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento. Pulo um, venho no outro e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, venho no próximo. E faço um ponto alto ao lado do outro. Eu vou fazer até chegar aqui, daqui a pouquinho eu volto. Cheguei aqui no Vzinho, ó. Fiz os dois pontos altos. Pulo um, venho aqui e faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, pulo os dois do Vzinho, venho no próximo e faço um ponto alto. Ó. Uma correntinha, pulo um, faço um ponto alto no seguinte e um ponto alto do lado. Laçadinha na agulha, pulo um, venho no próximo e faço um ponto alto no seguinte e um ponto alto do lado do outro ponto alto. Então, né? Uma correntinha, pulo um, venho aqui e faço um ponto alto. Ao lado do ponto alto, faço outro ponto alto. Uma correntinha, venho aqui, pulo um, venho aqui e faço um pontinho alto. Ao lado, outro pontinho, uma correntinha. Pulo esse daqui, venho aqui e faço um ponto alto. Do lado, um ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo esse último ponto alto aqui, já venho aqui na correntinha. Introduzo minha agulha na correntinha, faço um ponto alto, laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar e faço outro ponto alto. E assim eu finalizo a primeira carreirinha de tijolinho, né? De ponto tijolinho. Agora eu vou ensinar o comecinho da segunda, que é igual, agora é seguir tudo igual. Três correntinhas, viro meu trabalhinho, laçadinha na agulha, venho no mesmo lugarzinho que faço outro ponto alto. Uma correntinha de espaçamento, pulo esse pontinho, venho aqui, ó, no espacinho de uma correntinha. Faço um ponto alto, laçadinha na agulha, no primeiro ponto alto dos dois eu faço um ponto alto. Uma correntinha, laçadinha na agulha, pulo esse daqui, venho aqui, ó, no intervalinho de uma correntinha faço um ponto alto. Outro ponto alto, outro ponto alto, uma correntinha, pulo esse segundo ponto alto aqui do conjuntinho de tijolinho, venho no espacinho e faço. E agora, gente, vai ser assim por quantas carreiras vocês quiserem fazer, tá certo? Vai ser tudo igual assim, não tem, não muda nada, não tem aumento, não tem diminuição, os aumentos são todos aqui do lado, que é pra, pra, pra blusa ficar retinha, certo? Então, eu vou fazer a minha aqui, quando eu estiver mudando de cor, eu vou sempre voltar pra vocês, pra fazer, a próxima cor vai ser esse azul céu aqui. Sempre que eu estiver mudando de cor, eu vou voltar pra mostrar pra vocês. Mas, basicamente, é seguir isso aí passo a passo. Agora, o que eu tô pensando é que eu fiz essa alcinha aqui, mas não tô gostando desse decote aqui em cima. Talvez eu faça, assim, um conjunto de correntinhas. Um conjunto não, gente, um cordão de correntinhas aqui, ó, e amarro no pescoço. Ou eu acho que eu vou virar assim mesmo, e vou fazer a alcinha a partir desses dois vezinhos aqui, que é, que é assim que foi feito aonde eu segui, certo? Dá pra ver bem lá que os pontos dela ficam todos pra baixo. Não sei ainda, vamos ver. Então, eu vou fazer mais um pouquinho aqui, pra vocês verem. E daí, eu volto nas mudanças de cores só, tá bom? Uma correntinha, pulo esse primeiro, venho para o próximo. Faço um ponto alto, venho no espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse, venho aqui, no próximo ponto alto. Faço um ponto alto, venho no espacinho de correntinha, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse, venho nesse daqui. Faço um ponto alto, venho no espacinho, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse, venho aqui. Faço um ponto alto, venho no espacinho de correntinha. E mais um aqui no espacinho. Uma correntinha, entro dentro do Vzinho, faço um ponto alto, duas correntinhas de separação. E mais um ponto alto dentro. Formei meu Vzinho, laçadinha, uma correntinha. Pulo esse primeiro aqui, venho no espacinho. Um ponto alto e um ponto alto no primeiro ponto alto aqui da carreira. Uma correntinha, pulo esse daqui, venho agora no espacinho. Faço um ponto alto e venho no primeiro ponto alto. Faço um ponto alto. Pulo. E faço no primeiro ponto alto aqui, um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse, venho nesse. Vou fazer só mais essa carreirinha aqui pra vocês. Que tem bastante gente que é iniciante. Então, eu gosto de agradar todo mundo. Apesar que a gente não agrada todo mundo, né? Mas, 95% a gente procura agradar. Venho aqui, ó. Faço um ponto alto. Nesse Vzinho de ponta cabeça, laçadinha na agulha, pulo os dois pontos altos do Vzinho, venho no próximo espacinho e faço um ponto alto. No primeiro ponto alto aqui, eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, venho no espacinho e faço um pontinho alto. No próximo, um pontinho alto. Pulo esse, venho no espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto. No primeiro, mais um ponto alto. E assim, eu vou caminhar até lá no finzinho. Alguma coisinha eu fiz errada, porque aqui, ó, esse tem que ficar, tem que pular. Eu vou ver aqui o que que eu fiz, já vi aqui, ó. Já vi meu erro aqui, vou desmanchar, daqui a pouquinho eu volto. Gente, ó o erro que eu cometi aqui, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, eu fiz um ponto alto, não era pra ter feito esse, ó. Aqui, ó, nesse intervalinho, ele fica sozinho. É que a gente, às vezes, no... Na distração, vai passando, ó. Aqui, a gente faz uma correntinha, eu pulo esse e venho nesse, ó. Senão, não dá certo. Se não dá certo lá no final, do jeito que eu ensino, é porque alguma coisa tá errada. Foi até bom acontecer, porque... Se acontecer isso com vocês, de chegar lá no finalzinho, não dá certo como eu ensinei, é porque alguma coisa tá errada na carreira. Agora, nós vamos fazer junto pra ver que vai dar certo. Aqui, no próximo espacinho, uma correntinha, aí eu pulo esse ponto aqui, venho aqui, ó. Nas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Agora, deu certo. Foi até bom acontecer isso, porque... Se vocês verem que chega no finalzinho, não dá certo, é porque tem alguma coisa errada. Pode procurar que ache. Ó. Daí, eu volto com vocês, a hora que eu tiver na corzinha azul clara, ok? Bom, gente, ó. Tô terminando aqui a última carreira de ponto tijolinho. Né? Da... Que eu fiz, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, né? Corto minha linha aqui. Puxo, faço um nozinho. Pronto. Agora, a gente vai começar a fazer o tom de azul mais claro. Venho aqui, ó, no mesmo lugar que eu acabei. Introduzo minha agulha aqui e puxo. Aqui, gente, eu dou só um nozinho. Peraí que tá... Tem esse intruso aqui, ó. Isso, agora sim. Aqui, ó, eu dou só um nozinho, porque depois eu vou amarrar com esse outro aqui, ó. Tá? Igual o que eu fiz lá embaixo. Vou introduzir minha agulha. Vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou virar o meu trabalhinho. Duas laçadinhas na agulha. Venho aqui no próximo ponto. Faço um ponto alto duplo. Duas laçadinhas. Venho aqui no espacinho, faço um ponto alto duplo. Duas laçadinhas. E aqui eu vou fazer toda a carreira de ponto alto duplo. Eu vou fazer aqui a minha até chegar aqui no Vzinho. Daí depois eu volto com vocês. Ó, tô chegando aqui. Fiz um pontinho aqui antes do Vzinho. Laçadinha... Duas laçadinhas na agulha. Venho aqui e faço mais um ponto alto duplo. Duas laçadinhas. Venho no intervalinho e faço um ponto alto duplo. Duas laçadinhas. Venho no próximo e faço um ponto alto duplo. Ó. O que vai ficando. Tá? E assim eu vou fazer até chegar aqui, ó. Aí eu volto com vocês. Ó, tô chegando aqui perto do Vzinho. Um ponto alto... Opa, desculpa. Um ponto alto duplo no espacinho aqui. Deixa eu puxar a minha linha aqui, gente, que embolou. Ó. Duas laçadinhas na agulha vem em cima do ponto alto do Vzinho, ó. Aqui eu venho em cima. Faço um ponto alto duplo. Duas laçadinhas na agulha. Venho aqui dentro do Vzinho. Faço um ponto alto duplo. Pera aí, gente, que tá... Duas correntinhas. Duas laçadinhas e volto no mesmo lugarzinho, ó. E faço um ponto alto duplo. Duas laçadinhas. E, ó. Faço um pontinho alto em cima do ponto alto do Vzinho. Duas laçadinhas. Vem aqui. E agora é tudo normal, gente. Até... Chegar lá no outro Vzinho. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Olha, gente. Cheguei aqui. Aperto do Vzinho e faço um ponto alto duplo. Eu sempre confundo aqui. É isso mesmo. Duas laçadinhas. Pulo as duas correntinhas do Vzinho aqui, ó. Venho no Vzinho e faço um ponto alto duplo. Duas laçadinhas. Venho no próximo. E vou até o final. Finalzinho e depois eu volto. Estou terminando aqui, ó. Meu último ponto alto. Venho aqui na correntinha. Introduzo a agulha. Faço um ponto alto duplo. E de novo, no mesmo lugar, outro ponto alto duplo. Agora eu subo três correntinhas. Viro meu trabalhinho. Faço um ponto alto normal no mesmo lugar. Faço uma correntinha. Faço uma correntinha. Uma laçadinha na agulha. Pulo um. Venho no próximo. Faço um ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um. Venho no próximo. Faço um ponto alto. Venho no próximo. Um ponto alto. Uma correntinha. Venho no... Laçadinha na agulha. Pulo um. Venho no próximo. Faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um. No próximo, um ponto alto. E um ponto alto. E assim, agora, gente, eu vou fazer as minhas cinco carreiras de ponto de jolinho nesse tom de azul claro. Aí, depois, eu vou repetir azul escuro e o azul médio, certo? Aí, agora, acho que eu não vou mais fazer os ensinar os pontos, porque é tudo repetição mesmo. Não tem... Não tem nenhum segredo. Aí, eu volto, quando eu for fazer a alcinha e unir as duas partes, tá bom? Ah, gente, eu esqueci de falar que daí, as cores, eu não sei como que vocês vão fazer as cores. E o comprimento, tudo, vai... Vocês vão medindo em vocês e vão... E vão tecendo, né? Até ver o comprimento que fica bacana em vocês. Tá? Ah, outra coisa também que eu ia falar que eu tava esquecendo. Vamos virar assim, porque essa aqui já tá terminada. O que pode ser feito também, se vocês não quiserem fazer a alcinha, a união dela, fazer desse jeito, e unir, ó, daqui pra cá, e unir daqui pra cá também. Ó, fica bacana. Aqui fica o decote, certo? E aqui fica uma manguinha, ó. Até lá nesse vídeo que eu peguei, gente, que acho que é russo. É russo de entender. Mas, ela fez assim. Ela uniu aqui, daqui pra cá. Daí, ela separou um tanto aqui pra cava, né? E costurou só uma parte. Pode ser feito assim também, tá? Tanto faz os lados, se quiser fazer... Desse jeito aqui também pode, ó. Aí, vocês unem... Daqui pra cá. Tá? Fica bacana também, viu? Fica assim, tipo, ombro a ombro. Fica muito bonita também. Gente, eu volto com vocês a hora que a minha tiver pronta até a quantidade de cores que eu fiz nessa daqui. Tá bom? Aqui, no caso, falta terminar essa, essa e essa. E fazer esse barradinho aqui em azul pra mim fazer a alça. Tá bom? Gente, ó. Eu resolvi que eu vou fazer a parte de cima desse lado mesmo, ó. Que lá no gráfico que eu peguei é assim mesmo. Os pontos ficam mesmo assim. Então, eu vou desmanchar essa parte aqui depois que eu fiz aqui, ó. Que são as alças. E vou começar a fazer a alça desse lado aqui pra ensinar a vocês. Tá? Então, deixa eu ver o direito aqui. Gente, aqui como a primeira carreira eu fiz com azul escuro. Então, agora eu vou usar o médio pra fazer a alça, tá? A alcinha é bem simples. Eu vou fazer com quatro. Quatro partes, assim, de tijolinho. Que é pra eu poder usar com... Gente, eu vou começar a fazer aqui a alcinha, ó. Bem aqui, no primeiro pontinho do V aqui, ó. Vou introduzir minha agulha. Vou puxar. Aqui eu vou dar o meu nozinho. Gente, minha rua é um barulho. Eu tô com a porta aberta aqui pra entrar um pouquinho de ar. Mas vocês não reparem no barulho, viu? Tem um alarme soando aqui desde... Aqui eu faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no próximo pontinho, ó. Venho aqui no próximo. E venho aqui no próximo. E eu vou fazer só assim, ó. Vou fazer mais fininha. Faço três correntinhas, viro o trabalhinho. E aqui, ó. Subo três correntinhas. Viro o trabalhinho. Laçadinha na agulha e faço mais três pontos altos. Ah, gente. A alcinha eu peguei uma agulha mais fininha pra fazer. Porque assim fica mais... Mais firme, né? Subo três correntinhas. Laçadinha na agulha. Venho aqui no próximo ponto. Faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E nas correntinhas, um ponto alto. E assim, gente, eu vou fazer dos dois lados. Lembrando que... Eu comecei aqui. Aqui eu começo aqui também. Daqui pra cá. Tá? Os dois lados iguais. Não pode esquecer disso. Senão, vai ficar... Diferente as alcinhas, tá? Eu vou fazer a minha alcinha aqui, das duas partes. Aí, depois eu venho ensinar vocês a fechar a blusa. E dar o acabamento. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. Bom, gente, ó. Aqui eu fiz um número bem grande de pontos altos. Porque eu resolvi que eu vou amarrar. Tá? Eu vou fazer de amarrar em cima. Então, aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, seis, sete, doito, nove, vinte, vinte e vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito e vinte e nove e trinta. Vou desmanchar uma aqui. Eu errei. Era pra fazer... Trinta. Vou fazer as quatro alcinhas assim. Agora, eu vou ensinar a fazer aqui o acabamentinho. Pra depois a gente vir... Aqui, ó. Eu não subo as correntinhas. Eu venho aqui, ó. No primeiro pontinho. Faço um pontinho baixo. Subo três correntinhas. Venho aqui, ó. No segundo e faço um ponto baixo. E assim, ó. Eu dou esse acabamentinho aqui no final. Tá bom? Então, aqui eu corto minha linha. E depois eu venho fazendo os acabamentinhos em volta. Ó. Corto aqui minha linha. Puxo. Aí, depois eu venho escondendo. Tá? Agora, eu vou fazer... Desse lado de cá. Eu vou fazer porque assim não fica nenhuma dúvida, né, pessoal? Ó. Venho aqui no Vzinho. Introduzo minha agulha. Puxo. Puxo, mas não veio. Puxo. Faço o meu nozinho inicial. Introduzo minha agulha de novo. Puxo. Uma, duas, três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo. Já escondo aqui, ó. Gente, eu parei por causa da igreja, viu? Tem um sino que bate forte aqui. Ó. Três. Venho aqui, ó. No último. Faço o meu corte ponto alto. Três correntinhas. Assim, gente, ó. Os pontos vão ficar iguais. Direito com direito. E avesso com avesso. Vem aqui no segundo, faço o segundo ponto alto. Venho no terceiro, faço meu terceiro ponto alto. Venho aqui na correntinha. Introduzo a agulha e faço o quarto ponto alto. Três correntinhas. Viro. Laçadinha na agulha, venho no segundo ponto. E na correntinha. Introduzo a agulha aqui também. Três. E assim, eu vou fazer a outra parte também. Tá? Igualzinho que eu fiz aqui, com 30 carreirinhas. E termino a última com dois pontinhos. Gente, aqui pra unir é simples, ó. Eu coloquei os marcadores aqui nas cores, pra não escapar. Coloquei direito com direito, né? Aqui pra dentro, ó. Pera aí, deixa eu ver. Não, não, gente. Aqui tá errado. Pera aí. Deixa eu... Eu vou tirar aqui e vou voltar. Olha, gente. Agora sim. Tá vendo? Com as duas correntinhas aqui, ó. Ficaram pro lado de dentro. O avesso fica pro lado de fora, que a gente vai costurar. Eu tinha colocado errado. Aqui a gente... Eu coloco o marcador, ó. Bem na união das cores, pra que não corra na hora de costurar. Vem. Tchau. 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 Tá vendo? Tchau. 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 E faltou um aqui em cima, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. E agora, é só começar a costurar as laterais, certo? Tomando cuidado aqui pra pegar na correntinha, ó. Aqui eu não dei nó, que depois eu vou amarrar com esse daqui. E vai pegando assim, ó, bem direitinho, bem pertinho um do outro, pra ficar um acabamentinho bem bacana, ó. E é isso aí, gente. É só ir fazendo isso. Opa! Costurando as duas laterais. Sem pressa. Pegando bem. Pra que a união das cores fique bem certinha, tá? Aqui eu vou costurar ele todo com essa cor igual aqui. Eu não vou mudar as cores ali. Deveria ter deixado pedaços de linha ali maior, né? Mas esqueci. Mas tudo bem, eu vou costurar com essa aqui mesmo. Tá bom? Eu vou fazer toda a costura aqui, do outro lado. Daí eu volto pra ensinar vocês o acabamento que eu vou fazer, tá? Então, fica muito distenso o vídeo. Gente, agora eu vou começar a fazer os acabamentos aqui na partinha de baixo, tá? Vou fazer aquele biquinho tradicional que eu gosto, ó. Introduzo minha agulha aqui, em qualquer lugar aqui. Eu vou começar do lado. Faço o meu nozinho. Já vou segurando a agulha aqui pra arrematar. Introduzo minha agulha, puxo, faço. Um, dois, três. E mais dois pontos altos no mesmo lugar. Pulo, um, dois, no terceiro, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Venho no mesmo lugar, faço um ponto alto. Conto, um, dois, no terceiro, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Olha que bonitinho que vai ficar. Fica mais uma carreirinha de crochê, né? E já fica com o acabamentinho. Um, dois, três. Olha que graça. Essa linha aqui, às vezes, desfia um pouco e tem que desmanchar e fazer de novo. Puxar. Gente, como que tá aí na cidade de vocês? Muita chuva. É aqui, pelo amor de Deus. Faz uma semana que é só água. Graças a Deus, né? Mas é demais também. Chuva é bênção, mas... Tem que sacar roupa, né? Um, dois, terceiro. E olha, gente, como que vai ficar. Eu vou fazer aqui o meu. Aí, depois eu volto quando estiver pronto pra mostrar pra vocês. Aqui em cima também eu vou fazer igual. Eu volto um pouquinho antes pra mostrar como que é a parte de cima ali. E depois eu volto pra mostrar o acabamento. Tá bom? Olha que lindo. E aí, depois... E aí, depois... E aí, depois... E aí, depois...